Música 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 Carola, tu tá vazando? Ah, eu estou fazendo exercício Estou tomando chá Maravilhas da Terra, já perdi 8 quilos, eu estou Top! Eita, ela tá top É bom achar, né Bruna? É ótimo! Perdi 8 quilos, estou top Ah, o que é que faz? Estou fazendo Regime Caminhada e danço Eita porra Por isso que ela perdeu, já perdeu uns 30 quilos Já de que está aí já Claro, né meu filho Tem que emagrecer pra ficar Que espéltica Ah, é? Brinca com o Bruninha Aí Deixa uma porra aí Vem, 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 vem Eu sou o único chocolate na boca aí Eu amo meu Deus, eu amo chocolate, eu não posso comer chocolate Tá bom, não, hein, não Posso não Não posso comer Deus me livre Afinal, vem os meus peixes de novo E é? É É Deixa direito aí, Juninho, rainha Ô Juninho, mostra aqui Vou ver se ela vai sustentar uma tentação pra eu acabar aqui com ela, peraí Peraí, fica emocionada aí Peraí Peraí se Bruninha vai aguentar uma vez, chocolatezinho aí, dando bobeira Já perdeu alguns quilos, Bruna? Oito Oito Sim Em quantos dias? Em... em um mês e pouco A gente não tá comendo mais chocolate, tem nada não? Não, Deus me livre Deus me livre Tá certo, tá certo Tem que ficar esbelto, meu filho Você acha que eu vou comer chocolate pra eu me engordar mais? Tá certo Vem aqui da festa Ô Guilherme Uh! Ê, quem é aqui pra nós ter ali na barragem dançar um piseu? Ô rapaz, tô vendo a Narafuca aqui pra pegar, Bruna, mas... Vem que sai pra depois ir, vamo lá, rapaz Eu sou mais um piseirinho mesmo, viu? Bora Pois mamãe Vamo até perto, irmão Vem aqui Júlio, você já ganha dizer pra gente fazer uma matéria lá no sanguíno da barragem da cova preta e uma misturana grande? essa desgraça está comendo nem um de chocolate isso ai é o chocolate que Bruno está comendo rapaz Bruno fazendo regime está comendo nem um de chocolate desse jeito pega essa desgraça que é mais desse ai ô meu filho eu não estou comendo chocolate estou tomando chá maravilha da terra não está vendo eu toque não eu perdi foi oito quilos tu não está fazendo regime ruim como é que tu está comendo mesmo de chocolate uma hora dessa eu estou estressando eu estou comendo meu filho por favor a gente só aguarda isso para a gente fazer a filmagem da corredeira na rádio só quem está perto deles mas a gente vai entrar na noite lá é quase cinco horas lá bora vamos vamos para aguardar agora eu vou nessa miséria de pisejo na pintura da peste dessa vamos ver o que você vai comer chocolate olha aqui com o Haroldo com o meu bicho Haroldo? oi e como é que ele veio aqui eu nem vi ele ah ele saiu aí ele vem já que nós vamos gravar oh Bruno dá uma pinça aí vai é que eu vou procurar e Haroldo veio para onde? ele saiu aí disse que vinha já já para nós gravar filho da peste como é que ele veio aqui três vezes no meu chocolate ele vem daqui a pouco? vem já já não só vai gostar de varela sei que ele é somiado lindo machinho vou encher aqui meu chocolate mostra aqui vou encherar para me entregar aquele conos aí que ele não gosta de comer chocolate para os outros está encheradinho para ele agora que é dona berra toma 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 que ia dar ruim mesmo deixa aí para você ver olha oi Guilherme oi o que foi isso tu faz nessa pista? a foda não é a foda foi você que está tirando assim sobre a serra por ela o que foi isso? eca oi são pausou oi olha vou eu chamar aquele filho da serpente vô dizer uma verdade a ele viu oi oi laroto oi na fé oi que é viagem oi vô dizer mais nada que a você você não tem coragem não para comprar um chocolate para deixar tá comendo o meu não Não? Eu comi chocolate, eu vagabundo. O meu é que você comou um pedaço ali por uma trança, sabe o seu caralho aqui no meio do povo. Cuidado, né? Eu quero arrancar seu pedaço na porrada, seu vagabundo. Por uma trança, sabe o seu caralho no meio do porrado, viu? Seu filho da pé, o que é você comou um pedaço alrolado? Eu digo o cachorro que tu tristeásse no meio de mim aqui, aí eu dizia que existia um na tua família, vagabundo. Foi como é que eu ouvi? Agora foi clássico. O que foi? O cheiro botou na bacia sanitária, amô. Foi sangue? Foi, amô. Vai ser boas, viu, bicho? Vou matar a peixe. Vou matar esse graça do cacete, peraí. Vou matar. Vou matar Guilherme do Paulo, vou deixar pra vocês safarem essa misera da peixe. Desgraçado, a peixe botou esse peixe no bicho, hein? Botou na bacia sanitária ali, amô. Cheio de bosta. Vou matar esse graça do cacete agora, peraí. Filipe, mô. Filipe, me sou toque, já vou te proter. Filipe, me sou toque, matou? Filipe, me sou toque, matou? Obrigado.